A menina, o céu morreu um ano com o tiro na barriga, na branca de membraneta. A menina era feliz, não foi nem doido. O cara parou, o pneu dele furou, o cara passou o pneu. A menina estava mexendo o celular, ele parou, trocou o pneu, o cara salvou o pneu, se assustou. 25 anos, a menina recém-neta no colo. A menina, a menina recém-neta no colo. 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 na rua, ali é a rua Itaucara, então o cara é com o moci de Almeida.